Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal, canal do professor Diogo Jacinto. E esse é mais um vídeo para a prova do CAP, enfermagem, tá? Porém, esse vídeo é um vídeo de questões comentadas. Observa aí a questão. Essa é a questão 34, tá? Da prova de 2017. Observa aí a questão. Pronto. Então, essa questão, ela quer saber quais são os parâmetros avaliados na escala de Aldrete-Courique. Primeiro, Diogo, o que é essa escala de Aldrete-Courique, né? Quando o nosso paciente sai de uma cirurgia e ele vai para a recuperação pós-anestésica, existem vários parâmetros que vão considerar que ele pode ou não receber alta da recuperação pós-anestésica. Um desses parâmetros é a escala de Aldrete-Courique, tá bom? Que a escala é aplicada. Quando o paciente tira 7 ou mais nessa escala, ele pode ter alta, tá? No caso da RPA. Então, a escala de Aldrete-Courique é uma escala utilizada para avaliar se o paciente pode ou não ter alta do setor de recuperação pós-anestésica. Observa aí os parâmetros que essa escala, ela aborda. Tá? Então, ela aborda os parâmetros da atividade, tá? Respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio, tá bom? Então, nessa questão, a resposta certa seria a letra E. Diogo, por que então aí tá a cor? Porque a saturação de oxigênio, ela pode ser avaliada também através da cor, tá bom? Por quê? Quando a saturação de oxigênio tá baixa, o paciente fica cianótico, tá? Ou seja, a cor aí arroxeada vai indicar uma baixa saturação de oxigênio. Então, a prova, ela fez um mix, né? Ela quis que você interpretasse a saturação aí como cor, tá bom? Então, escala de Aldrete-Couric é uma escala que serve pra avaliar se o paciente pode ou não ter alta da RPA, tá? Os parâmetros avaliados são atividade, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. Observa aí mais uma vez a escala, tá bom? Ela é fácil, você encontra essa escala no Google, coloca lá a escala de Aldrete-Couric e estuda aí pra prova, tá bom? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar o meu canal, Professor Diogo Jacinto, também a página do Facebook, os dois Professores Diogo Jacinto. Tchau, tchau. Até o próximo.